Galerinha, sejam bem-vindos ao User Family da Greninja e do Zezaroa E meu, eu quero saber quem gosta desse Pokémon Porque meu papai acha que vocês não gostam dele, né papai? É, eu vou virar chorinho Ah, então galerinha, deixem o like aqui pra mostrar pro meu pai que vocês amam esse Pokémon Se inscrevam no canal e ativem o sininho Que se vocês não deixar o like, meu pai vai virar um chorinho realmente, sabia? É, chorinho Então comenta aqui embaixo, galera Não vira o chorinho pro meu pai, beleza? E também comenta em um 10 de outros User Family, beleza? Agora, sabe o que eu vou fazer? O que? Nada, tchau Nossa, grosso Agora eu sou o enfermeiro da cidade Zezaroa, enfermeiro Só que, né, eu acho que eu construí o meu hospital em um lugar não tão privilegiado Ai, tenho que esperar meu primeiro cliente Vai, alguém, alguém pra realar os Pokémons Ali, primeiro cliente Ah não, eles não passaram reto Ah não Eu preciso de alguns coquinhos Eu tenho que achar alguns coquinhos nas árvores Alô, vocês querem rea... Ah não Oi, filho Tô tentando achar alguns coquinhos nas árvores Mamãe Coquinhos Oi, filho, seu pai de novo Com aquela mania de achar coquinhos nas árvores pra comer Ai, você disse Coquinhos? Cadê coquinhos? Coquinhos? Coquinhos, eu quero ver coquinhos nas árvores Para de procurar coquinhos Por quê? Pera, é que você roubou esse... Esse... Essa Poké Center Não, é... Sai, mamãe Não, esse Poké Center fui eu que construí Tem certeza? Ai, mamãe Ai, você foi mó mal Eu fui mó mal, hein? Pera, mamãe Para de me atacar Ó, eu vou preferir o Lucario como minha mãe daqui a pouco Ah não Ah não, ela não tá me atacando ainda, né? Não, não tô não Oi, Chance A Chance chegou Oi, Chance Você vai vir pro hospital? Ah, eu não vou pro hospital hoje Ah, que voz é essa, Chance? Hoje eu vi o Canadano, desculpa Eu não vou poder atender hoje Ah, não Você tá na sua folga hoje? Sim Então toma uma luzinha Ah, luzinha Eu adoro luzinhas Filho, 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 filho O quê, o quê, o quê? Achei, achei coquinhos Nossa, coquinhos, coquinhos Pera Ah, ah, ah Tem que quebrar Lembra que eu ensinei? Oh, meu dente Ai, eu quebrei meu dente Você tem que quebrar o copinho antes de comer Eu quebrei meu dente Você ficou dentinho agora? Eu fiquei Você ficou só com o dentinho Sabe o que eu vou fazer? Já sei, filho O quê? Então aconteceu algo triste, né? Toque isso aqui Vai se acalmar Isso vai me acalmar? Toque Tô tocando Isso não me acalmou Ah Ai, meu Deus Coquinhos Ai, meu Deus Para com isso, amor Por que eles só falam de coquim, coquim, coquim Toda hora, coquinhos É que eu gosto deles Sabe o que eu gosto? O quê? De pão Pão? É, pão Choque do trovão Ah, é? Ai, 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 ai Mentira, eu sou elétrico Eu não recebo dano Aí você recebe, né? Mas eu sou elétrico também Eu sou de água também Eu sou dark também E eu sou mais legal que você também E eu sou jogar shuriken também E eu sou um ninja também Hum, o ninja Desculpa aí, eu sou o Hokage Ah, não Você não tá fingindo que você é Hokage, né? Eu sou o Hokage Tá de novo com essa história de, 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 de Naruto e pá e tudo mais? Eu sou o Hokage do meu centro pokémon, tá bom? Juntamente com as sombras Ah, não Foi a mamãe que me inspirou a fazer isso, mamãe Ah, não Sabe o que eu vou fazer? Shidori Ah, não Você não fez Shidori? Shidori Corre as sombras Agora tem seis mamães, parabéns Não, cinco Enquanto isso, ninguém me ajuda a achar meus coquinhos Olha esse daqui, papai Hum Tu, 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 tu Shidori novo Ah Não, não faz isso não Por que não? Eu sou o Hokage, eu posso fazer o que eu quiser É E sabe o que a Chansey é? Ela é minha besta de cauda Ah, não Filho Olha aqui, ela tem várias caudas Olha quem chegou Sua nova funcionária aqui, filho Vem cá Quem que é essa? Ah, não Wiggy, Wiggy Bluff Não gostei Oi, beleza Não, não Que voz, hein Você quer tratar os pokémons, hein Quanta mamãe Eu tô ficando doido com quanta mamãe Eu vou fazer o clone da sombra Clone da sombra Clone da sombra Clone da sombra Você não é tão avançado ainda Ah, eu não sou um genin Se bem que eu pareço um ninja também Ah, você não Olha só, vem aqui atrás Parece aquelas máscaras, sabe Aquelas bandanas assim Andar sobre a árvore Ai Andar sobre a árvore Ai Acharam coquinhos Ah, não Você não tá usando o juts Achar coquinhos Ai, meu Deus, seu pai Mamãe, por que você acabou Ficando com o papai? Você é uma greninja Você já foi a greninja do oeste Por que agora você tá com o papai? Bom, eu tava um dia numa tenda Vendendo coquinhos, né Ah, não Não, não Não Ai, seu pai veio Me vê um coquinho Ai E aí ele falou Uh Me vê um coquinho agora Eu só tenho 10 conchas Ai eu vendi pra ele Por 10 conchas 20 coquinhos Eu vou ficar dentro do meu centro Pokémon É a melhor coisa que eu faço Filho, me cura Tá, cola aqui Fica em cima ali do healer Você me cura, filho Fica em cima do healer aí Aê, filho Não Você tá curando outra coisa Você tem que ficar em cima do healer Você é um Pokémon selvagem Ah, tá Vai Agora você gira Twin 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 Curei Ai papai, por que que você é assim? O que? Toma, 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 toma Ah, você não acredita que você fez O que? Você quebrou o coquinho Ah não Não Eu quebrei o coquinho Ah Você quebrou o seu centro Pokémon também agora Até virei um entei agora Que foi? Coquinhos Amarelos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos coquinho Coquinhos, coquinhos Cadê o coquinho, cadê o coquinho Cadê o coquinho, cadê o coquinho, cadê o coquinho Oi Oi, filho Que barulho disso? Choque no trovão É só de trollagem Nossa, é o trollador então, né? Ahn Desculpa Foi sem querer Ai, vocês se merecem vocês dois, hein? Ai, não. Sabe o que eu vou fazer, mamãe? O quê? Vou fazer um papel pro Sonic. Acho que eu vou ser o novo Sonic. Ah, não! Ah, não! Olha bem pra mim, papai. Vê se eu não pareço o Sonic. Verdade. Você tá igualzinho a ele. E você parece aquele outro lá, o Knuckles. Tchau. Tchau, Knuckles! Filho, não é Knuckles. O Knuckles é vermelho. É o Ninetales. O Ninetales? Sei lá como é que é o nome. Eu esqueci o nome dele. Olha quem tá ali. Como é que é o nome dele mesmo? Ah, esqueci também. O amarelinho. Olha quem tá ali. Quem? O Gairados. Ele pode me ajudar. Será que ele não vai querer morder você, não? Tô chegando, tô chegando. Ah, não. O quê? Eu não sei nadar. Ele tá muito fundo aí. Ah, não. Papai, não tá muito fundo. Tá sim. Vai falar que você vai ser destruído. Vou ver. Pera. Não tá muito fundo, papai. Não quero ir. Vem logo. E se tiver caranguejo, crebe? Você não tem medo de um crebezinho, né? Ele vai pliscar minha perrinha. Ô caranguejo aí. Ô crab. AI 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 AI, ARRcz Sai 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 ai ai Papai Que? Ai meu amigo veio aqui perto Ei, você não vai entrar na agua Ah, tem garanguejinho�hai Que foi? Olha que eu to jogandonais Meus coquinhos, os coquinhos Ele não vai ser destället porra Historical File, eu vou salvar os coquinhos Fur� Voltem aqui os coquinhos Papai oh Parabéns você destruiu seu pai Tadinho, ele só queria perguntar se eu poderia pegar uns coquinhos pra ele Ah, foi assim que eu... Quando você foi, Gaira dos... Aí eu fui embora Ah, e agora? Quem que vai ser meu pai? Vai ser você, Madcarp Você vai ser meu novo pai E aí? Oi Pode me ajudar numa coisa? Aqui Pula alto Ah, não, não Não, não